Cascão e Cebolinha em Magali Redi. Crescer é uma fera! Então Magali, conseguiu resolver aquele seu problema? Ai amiga, eu tô tão feliz! Eu acho que eu tô conseguindo me controlar! Isso tá muito estranho, Cascão! Tá me cheilando a segredinho! É mesmo! Ela chegou de viagem e nem veio falar com a gente! Vem comigo! Vamos descobrir isso já! Então, é só se controlar e fica tudo numa boa! Se controlar? Ih Cebolinha! Eu acho que ela tem o mesmo problema que o seu! Se você abrir a boca pra falar que eu tenho problema de gás e não tem... Tenho! Parece que as moitas aqui do parque começaram a cuchichar! Uh! Eu sou a moita assustadola! Me conte o seu segredo, Magali! Eu quero saber! Eu também! Quieto, Cascão! Oi meninos! Quanto tempo! Oi Magali! Tô vendo que você está meia... Diferente! É alguma coisa que a gente não sabe? Alguma coisa? O que seria? Não sei! Seria algum segredinho? Eu prometo! Eu não conto pra ninguém! Segredo? Da onde você tirou isso? Eu acho que a minha mãe tá me chamando! Viu só o que você fez, Cebolinha? Eu? Sim! Você não sabe ficar quieto! Ah! Deixa de ser chatonilda! Eu vou te mostrar quem é a chatonilda, Cebolinha! Você acha que sempre tem razão? Acho! Acho! Acho sim! E você me respeita, hein? Ah! Agora eu quero respeito! O quê? Eu não tenho medo! Ai, ai, ai! Não se mexe! Não se mexe! Cebolinha! O quê? Acho que ela não gostou da gente! Ah, Célio! Não me diga! Agora eu tenho dois objetivos! Um, descobrir o segredo da Magali! Dois, capitular aquele monstro! Então, Cebolinha, por que você chamou a gente aqui? Você não soube! O quê? O Luan Santana tá aqui! Sério? Não! Não! Pegadinha do malandro! Iê, iê! Má! Abobado! Anda! Fala o que você quer! Eu vou contar uma história de terror! Você! Contando histórias de terror! Fala! Fala com isso! Ah, Cebolinha! Suas histórias não botam medo nem em um bebê! Quer apostar? Tá bom! O que eu ganho? Meu respeito! O quê? É! Meu respeito vale muito, viu? Tá bom! E o que você quer? O segredinho da Magali! Ai, amiga! Eu acho que não é uma boa ideia! Ah, relaxa, amiga! O Cebolinha não bota medo nem em uma barata! A história de hoje vai ser... Da lua! Assustadora! Da lua! Da lua! Já posso entrar! Ai, que tonto! Anda, meu filho! Por que você demolou? Eu vim de ônibus! Então, essas são as meninas que não sentem medo! Ai, ai! Acho que foi o sereno! Nossa! Você é tão ruim que me deu até fome! Bombom! Ninguém come o meu bombom! Eu acertei o... Eu descobri... Tá satisfeito agora? Claro! Eu descobri o segredo da Magali! Eu não tô satisfeito, não! Quando você me ligou, não me disse que era pra enfrentar aquilo! Ela vai vir atrás de você, Cebolinha! Mas você não disse que é só acalmar ela? Na teoria, é! E na prática? Ah, não esquenta! Faz a dancinha! Panificadora alfa! Pão quentinho a toda hora! Panificadora alfa! Ai, que tudo é delicioso! Oi! Quer um cachorro quente? Um bombom? E uma cebola? Tá ali atrás da moita! Eu te pego, cascão! E aí